Eu fiz besteira, não tem desculpa Vai ser pior se eu explicar Fiz tudo errado com você Sinto muito o meu bem Mas eu vou consertar Olha meu amor Já quebrei promessa Mas não era como essa Já quebrei os copos E também os pratos Colei os cacos Um por um Toda a vida Toda a vida Eu quis alguém como você Tô na vida Eu tô na vida Lutando pra não te perder Eu fiz besteira Não tem desculpa Vai ser pior se eu explicar Fiz tudo errado com você Sinto muito o meu bem Mas eu vou consertar Olha meu amor Eu já quebrei promessa Eu já quebrei os copos E também os pratos E também os pratos Colei os cacos Um por um Um por um Um por um Tô na vida Toda a vida Ei, 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 ei Eu quis alguém como você Tô na vida Eu tô na vida, eu tô na vida Lutando pra não te perder Tô na vida, tô na vida Eu quis alguém como você Tô na vida, eu tô na vida Lutando pra não te perder Tchau! Tchau!